Esse seu beijo com gosto de gin com tônica Estilhaça minha mente, cê nem vê A nossa história vai ganhar prêmio de crônica Daquelas que é mó foda de se ler Quem faz desse apê o seu melhor lugar do mundo Lembro de nós dois virado até de manhã As nossas ideias sempre teve conteúdo Sua boca tinha um gosto insano de chá de hortelã Vou te levar pra Paris, a vida passando em snow Casaco de pelo com a minha, modelo metrano e fazendo um flow Nosso corpo fazendo a batida Cê brinca com o meu jeito de ser Sua pele na minha pele me alucina Uma louqueira assim tá pra nascer Eu vou levar você pra voar Pra nossa atmosfera lunática Pode pá, vou levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Pode pá, vou levar você pra voar Pra nossa atmosfera lunática Pode pá, vou levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Pode pá, pode pá De vez em quando ela me trata de qualquer maneira Quando tá frio vem pro meu peito só pra se esquentar Que eu sou lareira que aquece e não falta madeira Brinca com fogo e diz que não tem medo de queimar Se ela soubesse, pô, ai se ela soubesse Que nos campos dessa quebra nós jogou mais que o mestre Jogando com a dor, traumas e o choro que engoli Te fazer sorrir Fica bem facinho pra quem cresceu aqui Pensamento gigante, nossas fotos na estante Um colate brilhante, um colate brilhante Nós dois na roda gigante Vou levar você pra voar Pra nossa atmosfera lunática Pode pá, vou levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Pode pá, vou levar você pra voar Pra nossa atmosfera lunática Pode pá, vou levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Pode pá, vou levar você pra voar Pra nossa atmosfera lunática Pode pá, vou levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Pode pá Pode pá, vou levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Vamos ao próximo Boa